Com menos muros e mais fontes, se nós simplesmente reconhecêssemos, todo amor é sagrado, onde o amor transparece, o divino acontece, onde o amor transparece, o divino, sem barreiras, sem autorização, sem limites, acontece, então estou aqui junto com pessoas que vocês amam, esse lugar maravilhoso, desde que amanhã o divino, o sagrado, o espiritual, o céu namorando a terra, porque algumas pessoas lindas e autoritas, se desejam, se querem, se amam e juntas constituem uma, fãs. Então eu estou aqui, me enamorado de Deus, porque estou vendo mãos cúmplices, mãos livres, mãos que vão se apertar numa segunda de manhã, e mãos que eu vejo uma terceira mão só, abençoando, assinando embaixo, se alegando, porque onde o amor nos parece, não se divertindo, acontece, ouro desquebrado, sempre.